A sexta conferência ministerial do Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, também conhecido como Fórum de Macau, será realizada em Macau neste mês. A fim de conhecer mais sobre o evento e os resultados frutíferos alcançados desde a fundação, o Grupo de Mídia da China realizou uma entrevista exclusiva com o secretário-geral-adjunto do Fórum de Macau, Danilo Afonso Henriquez. Em primeiro lugar, esta conferência ministerial, a sexta edição, vai ser muito importante e notável, dado que é a primeira após a pandemia de Covid-19, que vão estar os Estados-membros, os países participantes do Fórum de Macau, todos fisicamente presentes no mesmo espaço. Esta conferência ministerial vai ser a primeira que vai tomar lugar no Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. É uma instalação criada pelo Governo de Rayem, o Governo de João Administrativo Especial de Macau, onde está também insediado o secretariado permanente. Além disto, vamos ter dois novos participantes, países participantes do Fórum de Macau, que aderiram desde a última sessão, na quinta, a conferência ministerial, nomeadamente a Guiné-Catorial e São Tomé e Príncipe, novos membros do nosso Fórum. E, em termos da dimensão desta conferência ministerial, vai acontecer um jantar de boas-vindas, além da sessão de associação do Plano de Ação, que é o documento que orienta o trabalho do Fórum para os próximos três anos. Também vão ter muitos encontros polaterais entre a China e os países de língua portuguesa e entre os países de língua portuguesa também entre si. Vamos ter dez delegações, com membros chefiados pelo... um membro de alto nível de Estado e outros de alto nível de Governo e, certamente, vamos contar com a presença de muitos ministros de Comércio também. Sobre as conquistas do Fórum de Macau e a implementação do conjunto de medidas propostas nas reuniões anteriores, o secretário-geral adjunto considerou que, com a forte promoção do Fórum de Macau, a China e os países de língua portuguesa continuaram a expandir seu espaço de cooperação mutuamente benéfico, estabelecendo um novo paradigma de cooperação multilateral. Além disso, temos vindo e testemunhado, ao longo destes 20 anos, que as áreas de cooperação económica e comercial alarguraram. Em termos de cooperação e os vários domínios de interação do Fórum de Macau, além de cooperação económica e comercial, vimos também, como eu mencionei, na área de educação, saúde, de formação de profissionais. Por acaso, o Fórum tem ajudado num esforço de formação de cerca de 1.300 quadros técnicos profissionais, orientes dos países de língua portuguesa, e o objetivo do Fórum sempre foi, sempre é desenvolvimento dos países e para a unidade também. Vemos que o Fórum cada vez está mais a desempenhar em esforços e domínios que têm uma ligação com a área econômica e comercial, mas também que se foca nos desafios da humanidade, seja segurança alimentar, seja de problemas de saúde também, e, nesta maneira, eu acho que o Fórum está desempenhado nos esforços também comuns de conectividade e, nesta maneira, está de contribuir para uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade. Olhando para o futuro, o secretário-geral-adjunto acredita que, em virtude da vantagem institucional e linguística da Hain, aproveitando a construção conjunta de alta qualidade da iniciativa Cinturão e Roda e da iniciativa de desenvolvimento global, o Fórum de Macau promoverá a cooperação entre a China e os países de língua portuguesa a um novo nível, contribuindo com mais sabedoria e força para a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade. Acho que Macau possui grandes vantagens e vantagens únicas, além das quais são os histórico-linguísticos, sendo um território antigamente onde eram falantes de língua portuguesa, na maneira que Macau retornou a pátria há 25 anos atrás, e o seu desenvolvimento na área de turismo e turístico, vemos a capacidade a crescer em receber visitantes, não só para certas razões como a turismo, mas também para exposições, para exibições, para eventos culturais, desportivos mundiais, e cada vez mais Macau tem a capacidade de compartilhar com os parceiros da língua portuguesa esta enorme vantagem que Macau possui nesta área. Outra sendo o seu posicionamento geográfico dentro deste grande poder econômico forte, cá na sul da China, de Guangdong, de Guangzhou, temos Shenzhen ao lado. E então, a maneira como Macau está a ser integrado dentro das grandes iniciativas, como a área da Grande Bahia e também a zona de aprofundamento Guangdong-Macau, em Henshin, aqui ao lado também, Macau cada vez mais pode e tem potencial de interagir e ter uma relação com as regiões em zona, em volta, os vizinhos, para ter uma projeção maior do que os 33 km² realmente que é Macau. Facilmente as empresas das línguas portuguesas conseguem procurar oportunidades nesta nova iniciativa da Grande Bahia através de Macau. E nesta vez, cada vez mais, eu acho que Macau tem o potencial de ter mais envolvimento e participação na sua eleição, ser interlocutor e plataforma entre a China e os países de língua portuguesa. Não só em termos económicos e comerciais, mas vimos também recentemente os desenvolvimentos feitos nos últimos anos na área da medicina tradicional chinesa em Henshin. E esta é outra maneira em que Macau está a desempenhar seu papel crucial e ponto de ligação. Acho que Macau está centrado numa posição única para tentar ajudar esta cooperação e a cooperação entre a China e a língua portuguesa. Acho que os objetivos de uma faixa, uma rota, um cinturão, como dizem outros países e também do plano de desenvolvimento humano também da China, são objetivos que são em comum com muitos outros do mundo, alinhados, tal como os países de portuguesa, tal como outros países, são desafios e objetivos comum para a humanidade em termos de uma faixa ou uma rota, uso de conectividade, como mencionei antes, seja física ou não física, infraestrutura ou outras. Todos os países de língua portuguesa, como disse, estão em diferentes níveis e alturas de desenvolvimento e cada um pode beneficiar, seja em termos de infraestruturas, telecomunicações, energia solar, no futuro e formos estar a desempenhar nesta virtude, nesta vertente. A amplificação de áreas de cooperação para incluir áreas como não só a segurança se lamentar, mas economia digital, economia do mar, economia azul, estamos a ver que o formos está a desenvolver, da mesma maneira que o mundo também está a desenvolver, focado com os desafios que estão a enfrentar em termos do mundo que está sempre a desenvolver em áreas de conflito, em áreas dos desafios globais climáticos ou de saúde ou outros. Eu acho que é a melhor maneira para o formos continuar a sua contribuição para um futuro de humanidade compartilhado, para a humanidade mesmo e desenvolvimento de outros países.